concertistas guineenses que se a música atinge marca de 1 milhão ou seja, mais de 1 milhão de visualizações na YouTube. Se a tênia mantém a dignidade e não desejamos, feliz ano novo, cheio de trabalho e com sucesso. Não se vi como só no dicionário que está aí nem primeiro o sucesso, depois se está vindo a palavra trabalho. Mas na verdade é que não tem que trabalhar para não poder ter sucesso. Nós estamos a gravar um dos primeiros vídeos desse ano de 2024, mas sigo no meu papel do ano de 2023. Quer dizer que não é uma notícia retrospectiva de que tem a ver com o sucesso que é alcançado de artistas guineenses que conseguem atingir marca de 1 milhão ou mais de 1 milhão de visualizações na YouTube. E para ver aquilo, que não esqueça de se inscrever no canal, dar like, vou ativar a sineta ou por debater receber todas as novidades que não saem do canal. A minha chamada fala, não sou que se inscreva aqui sempre e sempre vou sendo bem-vindo a Esbo Espaço. Na edição da Oss, não me papia de músicos, que se a música atinge marca de 1 milhão ou seja, mais de 1 milhão de visualizações na YouTube, músicas que lançaram no ano 2023. Atenção, músicas que lançaram durante o ano 2023 e que atingem marca de 1 milhão, é que não não vim falar dela. Não se vi como é, e muito difícil de olhar artistas guineenses sem músicas atingem marca de 1 milhão. Mas a mim, pessoalmente, nunca tá culpa, porque não se vi como é, na verdade, independentemente de tudo, a própria na comunidade guineense tem grande dificuldade de internet. Então, se uma é que até tem a internet, e tá difícil para se conseguir assistir de um vídeo no YouTube. Então, é uma das dificuldades também que te contribui negativamente para o sucesso de músicos guineenses. para você, mas também não se vi como é, não músicos também que estão a trabalhar e que estão a fazer boas músicas e boas videoclipes que te permitiu para o YouTube. E, sinceramente, sobretudo, a exeração que eu comecei a andar bem, a exeração de 2021, buscando, em 2021 ou 2023, estão a fazer grande trabalho, estão a fazer grande sucesso. Já agora, não vai para aquilo que é essencial. A off tem uma encanada mais, nada menos, que artista, cantores. 3ª posição e beat Charver Pinto, com música Biso, música que tem de marca de um milhão de visualizações no YouTube, e música lançada há 10 meses atrás, e foi no dia 27 de mês de fevereiro do ano 2023. Essa música tem de marca de um milhão de visualizações no YouTube. 2ª posição e beat Charver Pinto, com o tema intitulado Colô e as músicas que tem de marca de um milhão e duzentos e tal visualizações no YouTube. Música é lançada no dia 25 de maio do ano 2023, e já é passado sete meses com as músicas lançadas no YouTube, e atingir marca de um milhão e duzentos e tal visualizações. E de Labrador Coma, não um dos músicos do momento que tem de estar na brilha a nível de demissão, e não só a nível do mundo, também. E para falar com ela, não é uma busca um dia que não é bem para o pé de um cantor, que é o Flynance King. Música Música que atingiu mais de 2 milhões e trezentos e tal visualizações no mês que lança essa música na YouTube. Música que lançaram no dia 23 de maio do ano 2023, e cantor guineense que está na top de liderar músicas que mais ouvido na YouTube. Música que atingiu mais de 2 milhões e tal visualizações, e um dos cantores que na verdade sabe contar que sem músicas mais estão ouvido na YouTube. Sem sombra de dúvida. Cantor e as mina, apesar de poucos guineenses que sempre reconheciam, ou que dão mérito, ou sempre que o coro dele com ele, sou uma filha de Guiné-Bissau, mas ele continua a levar música de Guiné-Bissau, não só música moderna a nível mundial em nome de Guiné-Bissau. Sem sombra de dúvida, que nem em Gabriel de Arguila, e de origem guineenses, país guineenses, e primeiro em Portugal, entre mais. Mas ele cantor também que sempre está manifestando assim entrevistas, né, e está manifestando orgulho de ser guineenses. Mas na verdade é que poucos guineenses que sempre reconheciam enquanto cantor. Se não há pai de ouvir, em termos de páginas de entretenimento que tem, que estão a fazer promoção de música guineense, ou sobretudo, que estão a fazer de cantores de Guiné-Bissau, e de poucos que estão a fazer de cantores e as minas. Mas, o porquê? Alguém quer dizer, mas seja que tarde, um dia, verdadeira falar mais alto. Música Esses três músicos guineenses, que a dirigido durante o ano de 2023, que a dirigido marca de um milhão, mais de um milhão de visualizações na YouTube. Certamente que, e pode ter outros, mas para pesquisa que a mim faça pessoalmente, um dia vi músicas que lançaram no ano de 2023, e foi só três artistas guineenses que conseguiu dirigir essa marca de um milhão, ou mais de um milhão de visualizações na YouTube. No Silvio Comando, ele encosta muito difícil para músicas guineenses. A relação a outros músicos, o Zepalop, que sempre está lançando música, menos uma semana, duas semanas, um mês, até atingir essa marca. Mas na Guiné-Bissau é difícil, mas como falou atrás, é uma encatada culpa a não cantar. Porque na verdade é que tem que estar no Brasil, bom trabalho, boas músicas, bons videoclips, mas o que é certo é que falta de internet que está cansando mais do que 90% da população guineense, um detalhe deles é que até consegui de ouvir videoclips no YouTube, que tem dificuldades. E uma das coisas que a mim hoje é que contribui bastante na visualização das músicas guineenses, correto? E já agora, para falar com uma, e por que tem outro? Se pelo contrário, ou olha, um outro artista que atingiu a marca, o que está na Guiné-Bissau, nesse momento, ou pode deixar no meu comentário, o que conta também, que a carta é que eu vou olha, durante o ano de 2023, que atinge a marca de um milhão de visualizações, mas com um milhão de visualizações na YouTube. Se vir com uma amiga perfeita, não pode esquecer, ou pode canotar para outro, mas com uma pesquisa que eu faço, durante esse tempo, e só esses três cantores indígenas que atingem a marca de um milhão de visualizações. Amém, bem? E bom, fica aqui, Deus. Se sabe, Deus, eu vou te ver com mais novidades. Sim, 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 senhor. E tem coisas que não é pecador que nunca, mas nunca é capodimura, porque tem que assumir cabelo e tem que assumir unha para cortar e não se mais. Não! E tem coisas que não é capodimura, nem se controla na Europa, que coisas que não é capodimura, descansa. Se é bom fio na Europa, não mantém fio. Se é montroso na Europa, não mantém montroso. Se é um bandido, vai roubar ou não mantém. Bandido, sou bruto, vai roubar ou não mantém bruto. Só que uma vantagem que eu tenho aí, é quem que fica pare, a bota ser bandido profissional, montroso profissional, puro profissional. Essa é a única vantagem que talvez eu vou ter, que talvez eu vou ter.